Beleza galera, hoje é dia 11 de agosto de 2018, estou aqui na cidade de Camanducaia que fica próxima a Monte Verde, Minas Gerais, sul de Minas Gerais Vim aqui esse final de semana para renovar meus votos de 10 anos de casado com minha esposa e estou nesse lugar maravilhoso, nessa fazenda aqui a gente está num chalé, aqui nesse local lindo e maravilhoso e frio pra caramba e eu achei tão linda a imagem que eu falei assim, não, eu tenho que mostrar para a rapaziada esse belo local aqui, nós temos uma cachoeirinha ali atrás que a gente acabou de fazer nossa renovação de votos aqui nós temos aqui umas aralcárias aí, as aralcárias aí para cima um belo sol, uma vaquinha ali atrás perambulando tomara que ela não me ataque aqui, senão vou ter que mostrar um golpe nela olha ela aí do lado, é vaca e estamos aqui nesse lindo e maravilhoso local e eu achei bom vir mostrar para vocês, deixa eu fazer junto com a vaca é vaca, fica aí meu Deus achei legal vir gravar aqui para vocês conhecerem esses locais porque aquele lance eu só relaxo no mato eu até gravei um vídeo nesses últimos dias falando que eu ia ficar esse final de semana sem gravar vídeo porque eu estava indo para o mato porque realmente onde eu relaxo mesmo é o mato é em contato com a natureza é em contato com as obras maravilhosas que Deus fez esse clima, esse local lindo, maravilhoso não tem nem palavras para falar a respeito dele e é isso aí forte abraço a todos e até a próxima e até a próxima tchau tchau tchau